No domingo de manhã, o Marreco Futsal enfrentou o Campo Mourão fora de casa pela segunda rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense. Assim como na estreia contra o Morama, o resultado final foi de empate em 4x4. Da mesma forma que na estreia, o Marreco saiu atrás do placar, depois que Max cobrou tiro livre e abriu o marcador. Já no segundo tempo, Emerson recebeu passe de banana e livre finalizou para empatar. Na sequência, o Marreco saiu jogando errado e no contra-ataque, Henrique finalizou de perna esquerda e Quinzinho espalmou contra o próprio gol e colocou Campo Mourão novamente na frente. Com 14 minutos jogados no segundo tempo, Canhoto tabelou com Renan Fuso e empatou o jogo em 2x2. Mário Júnior cobrou o lateral, a bola bateu nas costas de Renan Fuso e enganou Quinzinho fazendo Campo Mourão 3x2. Com um a menos depois da expulsão de banana, Guina empatou o jogo em 3x3. Faltando um minuto para o fim do jogo, o goleiro Niquinha chutou de longe, a bola desviou em Fabiano Assade e novamente enganou Quinzinho. O Campo Mourão fez 4x3. A 30 segundos para o fim do jogo, Guina marcou novamente, depois que Emerson cruzou e o placar terminou em 4x4. Após dois jogos fora de casa, o Marreco soma dois pontos e o próximo jogo da equipe beltronense é na sexta-feira, quando joga em casa na estreia da Liga Nacional contra a Intele. Já pela Série Ouro, o Marreco volta a jogar somente no dia 18 de abril, no Ginásio Arrudão, contra o Copagril de Marechal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.